Então vamos falar do Bitcoin que está testando a casa dos 26.200 dólares após dar uma beliscada na região dos 25.800, será que a gente vai de fato segurar nessa região e voltar a subir? Ou a gente vai ter mais sangue aí para o Bitcoin? Sobre isso eu quero falar aqui na análise de hoje também, comentar para você sobre o mercado SP500 também DXY. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like que é extremamente importante. Também não deixe de compartilhar essa análise com mais amigos e se você não está inscrito no canal eu te convido a se inscrever e ativar todas as notificações para vocês não perderem uma análise e update dos mercados. Então vamos começar aqui primeiro falando do DXY que está surpreendente isso aqui, o DXY simplesmente rompendo para cima aqui essa região que era a resistência, que eu estava contando com uma resistência nessa região e simplesmente aqui o DXY subindo com força pessoal e bem possível a gente voltar a testar essa região aqui do 105 aqui agora. E ao meu ver aí o DXY pode buscar as ondas de Fibonacci aqui desse topo aí, até o fundo que seria essa região de 109, 110, que também é o alvo aqui desse, a gente olhar aqui desse fundinho duplo aqui que ele poderia fazer, então a gente tem que ver se ele vai romper essa região aqui de 105, 106, se romper a gente pode ter um fundo duplo que leva exatamente para essa casa aqui do 109, 109 pontos aqui, tá? Então isso no caso pode dar problemas aí no curto prazo para SP500, para os mercados aí também para o Bitcoin, tá bom? Então a gente tem que fazer de olho aqui agora. E ao meu ver aí, por que o DXY não está subindo tão forte, né? Por que o DXY não está subindo tão forte, né? Então essa indecisão na minuta do Fonk ali, né? Inclusive a gente pode ver aqui as perspectivas já balancearam aqui, antes estava muito mais o mercado esperando que não haveria aumento da taxa de juros e agora já está sendo precificado aqui, estão já cogitando aumentar 25 aqui basis points e a minha perspectiva aqui sim de fato é que aumentem mais 25 basis points agora em junho, tá? Essa aqui é a minha visão, é o que diz que eles vão fazer isso, eles vão manter e tentar aumentar o máximo possível, porque a gente está vendo aqui, pessoal, de novo aí a economia, né? Os EUA, o emprego lá está forte, a gente teve pouco aqui pediciais de desempregos, tá? Então acho que vai ser o outro ponto que o Jerome Powell vai bater na tecla de novo, estamos vendo a economia, o mercado de trabalho resiliente, enfim, ele quer desempregar a galera a todo custo, tá? Então para isso eu acho que eles vão aumentar essas taxas aí, ou pelo menos manter aí por bastante tempo, até que realmente a gente tenha problemas aí, entrar num cenário mais problemático aí de uma recessão e aí sim eu espero um pivô do Fed aí, quando as coisas realmente não tiverem como, como eles manterem mais, não for mais sustentável essas políticas, a gente vai ter então de fato aí esse pivô do Fed que eu espero. E então, pessoal, o que que eu estou vendo aqui para esse P500 aqui, comentar para vocês rapidamente sobre isso, tá? Eu acho que esse P500, antes desse pivô do Fed, ainda pode aqui testar essa zona aqui, tá? Então assim, a gente pode ter correções aqui agora no curto prazo, vou mostrar para vocês aqui que é a minha visão em relação às P500, isso aqui é o que eu acredito, tá? Não é uma análise assim, digamos que a SP500 pode ir lá, mas eu acredito que a gente pode fazer correções aqui agora no curto prazo, mas ao meu ver a SP500 ainda vai testar essa zona aqui, tá? Eu estou achando que a SP500 tem grande chance de testar, apesar de ter um volume grande aqui nessa região, ela está aqui com 4.200 pontos, que há bastante tempo eu estou acreditando que a SP500 vai ter dificuldade de passar dessa zona, já briscou várias vezes aqui, né? E eu acho que antes da gente ter esse pivô do Fed, ela pode buscar essa casa aqui dos 4.300 pontos, que é exatamente a região de 618 de Fibonacci, tá? Então, para mim, aqui agora, correção no curto prazo para a SP500, que eu estou imaginando e o que eu espero, né? E isso pode levar o Bitcoin a regiões mais abaixo, eu vou comentar para vocês também sobre isso na análise aqui do Bitcoin, mas antes desse pivô do Fed, eu acredito que a gente vai ter ainda a SP500 testando essa região dos 4.300 pontos, e esse pode ser o ponto, sim, de fato, da gente poder aqui tentar surfar essa alta do Bitcoin e, no caso aí, ficar de olho para poder realizar lucros com Bitcoin, as compras que eu vou estar realizando mais abaixo, porque a coisa pode ficar bem feia, e é isso que eu espero ainda para esse ano de 2023, beleza? Então, essa aqui é a minha visão para vocês, espero que vocês, se tiver alguma dúvida, comente aqui abaixo, se você acredita que isso possa acontecer também, então, eu realmente gosto de ouvir a opinião de vocês, comente abaixo, que é extremamente importante, e agora sim, vamos falar aqui do nosso amado e querido Bitcoin, pessoal, muito importante, aqui eu tenho para vocês algumas updates importantes em relação ao Bitcoin, primeiro ponto aqui, né, que a gente está numa correção aqui no mensal, a gente não corrigiu praticamente nada, eu comentei para vocês que a minha expectativa é ver uma correção do Bitcoin aqui no mensal, então, a gente está aqui já a passos aqui de corrigir, então, a gente não corrigiu muita coisa aqui agora, praticamente quase, né, quase aqui 3,82, tá, pessoal? Então, a gente tem que ficar de olho aqui para mim, na minha opinião, seria natural o Bitcoin corrigir aqui para essas zonas aqui de 0,5, 50% de Fubonacci, não seria nada demais, nada de outro mundo, olhando também aqui no semanal, a gente também não corrigiu muita coisa, tá? Eu estou considerando aqui o semanal, puxando desse último candle, essa subida aqui que ele fez, 19.600, então, a gente pode ver aqui que o Bitcoin tem espaço para corrigir aí para essa zona aqui de 50%, que também está aqui na região dos 25.300 dólares, mais ou menos, e também é 68, 24 mil dólares, né? Então, são essas zonas que eu estou aqui agora de olho para me expor mais em Bitcoin, acredito que sim, só que eu preciso ver uma coisa muito importante que eu vou comentar para vocês aqui agora na análise mais de curto prazo do Bitcoin, que eu acho que é extremamente importante você ficar aí, eu vou mostrar exatamente qual que vai ser o que vai me levar, de fato, a me expor aqui, a comprar mais Bitcoin. Obviamente, eu estou com ordens ali posicionadas nessas regiões que eu comento a vocês, ordens de compra, né? Só que eu quero entrar mais pesado, eu preciso ver aqui um sinal importante em relação ao Bitcoin, pessoal, tá? Então, eu vou comentar para vocês aqui na análise mais de curto prazo, só um recado importante também, se você não está operando aqui na OKEx, eu vou deixar o link aqui na descrição e o comentário fixado para você criar a sua conta na OKEx. Eu vou fazer um vídeo hoje à tarde também mostrando como você pode operar profissionalmente na corretora, tem algumas configurações importantes que você tem que fazer lá, que várias pessoas ficaram com dúvidas. É uma corretora que é realmente para profissionais mesmo, que é o que opera no mercado no dia a dia, então se você realmente está certo sobre o Bitcoin, mercado de criptomoedas, crie sua conta na OKEx, com certeza é a segunda maior corretora de cripto aí, sem restrições no Brasil, então aproveite essa oportunidade e se torne VIP também aqui do canal, além de ganhar prêmios, até 10 mil dólares de prêmios se você criar sua conta e baixar o aplicativo da OKEx. Então, crie sua conta, link aqui abaixo na descrição e se torne VIP do canal para você receber essas coisas que eu vou falar aqui agora no curto prazo, a gente está sempre atualizando ali no grupo VIP, ali no Discord, então é muito importante mais pessoas participarem para esse grupo ficar forte, aí a gente está todo mundo se ajudando, está bem interessante mesmo o grupo Discord, você não pode deixar de participar, beleza? Então vamos lá, vamos baixar no curto prazo aqui o Bitcoin, agora vem a nata aqui dessa análise para vocês, que eu acho que é extremamente importante. Qual que é o ponto principal aqui agora que eu tenho, pessoal? Comentei para vocês aqui, fiz um vídeo inclusive aqui no canal sobre isso, falando aqui sobre o Open Interest, que é o indicador aqui mais importante, que eu mais uso aqui, direto aqui para as minhas análises e também operações. E o que está rolando aqui? Vamos puxar aqui o Open Interest rapidamente para vocês, para mostrar o que eu estou de olho aqui agora, puxar o gráfico correto aqui, ver se eu acho aqui na minha lista da Highblock, está aqui, acho que está aqui, exatamente aqui. Então vamos passar aqui para mostrar para vocês o que eu estou de olho, exatamente isso, só botar aqui a minha telinha, minha cara aqui para o outro lado para não atrapalhar vocês. Conforme eu falei aqui na última análise, a gente está em uma das análises aqui no canal, acho que foi a análise ali de destruir os sonhos, ficou um nome péssimo, mas enfim, nessa zona aqui dos 28 mil dólares, que essa galera ficou muito, com certeza ficou muita gente presa aqui nessa região, a gente viu o Open Interest aí do Bitcoin agora corrigindo, o Bitcoin caindo com o Open Interest aumentando também, então muita gente presa nessa zona aqui e a região que a gente vai ter resistência aqui agora é essa zona próxima dos 26 mil e 800 dólares, a gente tem aqui agora, a gente está aqui agora nos 26 mil e 300 e a zona que a gente tem resistência aqui é a partir aqui dos 26 mil e 800 dólares, a gente tem um grande aumento de Open Interest, isso vai servir com certeza como uma resistência, porque as pessoas que estão presas aqui nessas zonas podem ficar com medo aí e querer sair no 0 a 0, isso vai gerar com certeza uma oferta aqui nessa região acima, então para mim, o que é necessário acontecer? Como o Open Interest aumentou muito e nessa correção ele não caiu, ele acabou, no caso aumentando, vou mostrar para vocês aqui agora, principalmente na Binance que aconteceu, a gente precisa, eu preciso ver sangue aqui no mercado, eu preciso ver muito sangue nessa correção do Bitcoin, muita liquidação e muita venda no mercado para eu poder ficar, achar suficiente para poder me expor mais em Bitcoin, tá bom? Então acredito que é bem, farei bastante sentido o Bitcoin voltar para essa zona aqui dos 25, acho que essa galera aqui nessa zona provavelmente já deve ter sido estopada, liquidada, porque isso aqui são aberturas no Open Interest, não quer dizer que essas posições estão aqui abertas, mas a gente viu o Open Interest, ele aumentou muito, então pode ser que com certeza, além da galera que está aqui presa nessa região, que pode gerar uma demanda também, tem gente presa aqui nessa zona, tá? Mas eu acredito que muita gente aqui com certeza pode ter fechado suas posições nessas regiões, exposto a gerar aqui o Bitcoin, deixar o Bitcoin mover aqui mais para baixo e a gente tem aqui suportes nessas zonas que próximos 23, 24 mil dólares, é onde estou apostando mais que o Bitcoin possa ir e onde eu vou estar me expondo mais em compras aqui, tá? Mas eu quero, eu preciso ver o Open Interest de fato, ele corrigindo bastante, caindo bastante, muito sangue no Open Interest para poder me posicionar e a gente precisa ver liquidações aí pessoal, esse é o ponto importante para a gente poder realmente fazer compras para o Bitcoin e ter pelo menos uma certa, poder fazer um bom trade, poder fazer uma compra, poder colocar um stop loss mais ou menos colado ali para poder tentar surfar uma onda para a região dos 34 mil dólares, eu acredito que o Bitcoin possa ir para essa região, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar aqui agora no curto prazo, vou baixar aqui o tempo gráfico, vou baixar por 4 horas primeiro, dá uma olhadinha, o que está acontecendo. Então aqui, o Bitcoin é nesse canalzinho de baixo aqui, né? Então rompemos essa bandeira aqui para baixo aqui agora, né? Infelizmente ficou esse trade frustrado aqui que eu não consegui fazer essas aberturas de short aqui na região dos 27.800, faz parte, né? Mas não tem problema nenhum porque já estou aí bem tranquilo em relação às minhas posições em relação ao Bitcoin, conforme eu comentei com vocês, nessa zona aqui, pessoal, é a zona que eu estava realizando, né? Tinha cara de fazer aqui uma região de distribuição e é que agora me parece o Bitcoin aqui olhando nessa rompimento dessa bandeira, ele pode buscar a projeção dessa bandeira aqui que seria... Opa, acabei pegando errado aqui, vou desenhar de novo, peguei o fundo da bandeira aqui, vou pegar até a região de suporte mais ou menos, então seria essa projeção aqui, o Bitcoin poderia buscar a casa aqui próxima aí dos 24 mil dólares, conforme eu comentei para vocês, tá? Contudo, pessoal, a gente pode ter que tomar bastante cuidado aqui, tá? Porque esse fundo aqui, na minha opinião, não é um fundo muito forte, a gente não tem tanto volume aqui nessa região, tá? Então, a gente tem grandes chances de romper isso aqui. Contudo, com essa queda, a gente teve um grande aumento de Open Interest também, aqui mostrar para vocês aqui na Binance, a gente pode ver, ó, a gente teve um grande aumento, deixa eu esconder aqui o RSI, acho que pode ser... vai facilitar a minha vida aqui um pouquinho, eu não vou usar o RSI nessa análise aqui agora. Apesar de a gente estar próximo aí também de uma região de sobrevenda aí no 4 horas, tá? É importante ficar ciente disso, acho que sobrevendo 4 horas pode ser também uma... uma região interessante para a gente se expor mais. Mas aqui, então, nessa região, pessoal, a gente teve uma queda aqui do preço com o aumento do Open Interest, tá? Muito forte, a gente subiu praticamente aqui nessa região, ó, na Binance aqui cerca de 10%, tá? Então, para mim, isso pode gerar volatilidade aqui nessa região, porque são longs e shorts que entram nessas posições, tá? Isso é importante lembrar disso, quando a gente vê o Open Inter subindo, são longs e shorts que acabam entrando muito interesse nesse movimento, né? Acredito que isso é um sinal, no caso, mais baixista, só que pode gerar uma volatilidade para cima aqui agora, e com certeza a gente formou regiões aqui que muitos shorts entraram também e vão ter que ser liquidados antes de a gente continuar com essa queda aqui no curto prazo, tá? Então, olhando aqui o High Block na BitMEX, a gente pode ver aqui alguns pools de liquidação aqui da BitMEX nessas regiões, tá? Então, aqui para o Bitcoin, eu estou interessado em escalar shorts nessas zonas aqui, tá? Até essa região aqui próxima dos 26.900 dólares, mas acredito que vai ser difícil o Bitcoin passar dessa região aqui dos 26.800, tá? Então, para mim, são zonas que eu estou interessado em escalar shorts aqui para o Bitcoin, tá? Com o stop acima dessa região aqui dos 27.200. Se a gente passar, se a gente passar dos 27.200 dólares, daí assim a gente pode ficar, ter problemas aqui no caso, né? E problemas não, o Bitcoin poderia voltar a subir aqui, eu vou comentar um pouquinho mais para vocês, só um segundinho. Minha saúde não está 100% ainda, mas vamos lá. Então, essas zonas aqui eu estou interessado em escalar shorts para o Bitcoin, tá? Stop acima dessa região aqui dos 27.100 dólares, mas acredito que é bom dar uma margem maior e com esses pools pendentes lá em cima, aqui em cima, na região dos 27.800 dólares, o Bitcoin não pegou. Essa foi a minha frustração aqui nesse short, infelizmente eu acabei não conseguindo abrir as posições nessa região e perdi um grande movimento aqui do Bitcoin, tá? Mas faz parte, quis ser um pouco ganancioso de abrir só, eu estava bearish com o Bitcoin, quem acompanha o canal sabe disso, mas eu queria realmente tentar pegar, acertar, tentar abrir essas ordens aqui na região melhor possível e acabei ficando de fora aqui dessa operação. Olhando aqui também, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a Vesco também, rapidamente, depois passa para o High Block. A Vesco a gente pode ver aqui no curto prazo, a gente tem bastante liquidez nessa região dos 26.900 dólares aqui, então é essa região, por isso que eu quero abrir shorts, idealmente nessas regiões aqui. E a região aqui dos 27.800 ficou pendente lá também, a Vesco pode ver que está bem confluente com o High Block, mostrando exatamente a mesma coisa, que tem muita liquidez nessa zona aqui dos 27.800, que ficou lá, talvez essa liquidez pode ter sido inclusive já realizada aqui, mas é uma zona importante, a região dos 27.800 dólares aqui para o Bitcoin. Mas a região que eu estou de olho aqui agora para shorts é a região próxima dos 27.800, desculpa, 26.800, até a região dos 26.900 dólares, e o Bitcoin formou liquidez nessa região dos 25.600 aqui agora, então pode ser um excelente parcial para fazer esse short, para a gente continuar essa queda. Então, para mim, aqui no curto prazo do Bitcoin, a gente vai testar essas regiões de Fibonacci aqui, puxando Fibonacci desse topinho que o Bitcoin fez até esse fundo, a gente pode ver que a região de 6.800 está exatamente aqui nessa zona dos 26.900 dólares, então o Bitcoin poderia ainda voltar a subir para essa zona aqui, na minha opinião, antes de continuar, antes de tomar a decisão aqui, acredito que sim, a gente pode voltar a fazer essa correção. Então, se a gente tiver esse pivô aqui no caso, inclusive, se o Bitcoin manter esse suporte por enquanto e buscar essa zona, a gente pode até tracejar um pivô aqui e já fazer uma possível projeção aqui de alvo dessa região. Então, seria basicamente isso aqui, nessa projeçãozinha, o Bitcoin poderia fazer o primeiro alvo de Fibonacci, levaria o Bitcoin para a casa dos 24.800 dólares. Então, a primeira parcial para mim nesse short vai ser na região dos 25.000, nessa região da Vesco aqui, a região dos 25.600 dólares, depois a segunda região para realizar, que seria essa zona próxima dos 25.000 dólares, que é uma região que a gente vai ter, com certeza, bastante resistência aqui para o Bitcoin, porque a gente tem volumes importantes nessa região, além também de aumento do Open Interest, tá, pessoal? Então, só passar para vocês aqui também para finalizar o vídeo, falar sobre High Block aqui, mostrar para vocês os pontos de liquidez rapidamente aqui no curto prazo. Depois, posso comentar também rapidamente sobre o TRDR, que eu estou vendo também ele aqui agora. Então, no curto prazo aqui no Bitcoin, não tem muita clareza aqui para mim, mas tem liquidez aqui nessas regiões, até essa zona aqui de cima, que é a região dos 26.800, acredito que o Bitcoin pode voltar a pegar, antes de pegar essas zonas mais abaixo, a região aqui dos 25.600 para baixo aqui, tá? Mas eu vou estar fazendo a parcial com certeza antes disso. Olhando aqui os sete dias, o Bitcoin pegou uma liquidezinha interessante nessa região dos 25.900 de novo, e por enquanto não tem nada claro aqui agora, tá? Então, acho que não tem muita novidade nos outros tempos aqui, mas isso aqui a gente pode ver três meses, muita liquidez nessa região dos 25.400, e depois só lá abaixo, né? Só embaixo aqui dos 22.400 dólares. Então, tem um caixa aqui, tá? Porque caso as pequenas começarem a corrigir muito forte, a gente vê problemas no mercado, o Bitcoin pode sim aí, no caso, esse open interest acabar sendo, o sangue derramado do open interest acontecer só nessa zona aqui também, tá? Então, tem um caixa para comprar Bitcoin nessas regiões aqui dos 22.400 dólares. Eu vou estar comprando nessas zonas aqui, mas com caixa mais abaixo, e a minha expectativa é ver o Bitcoin voltar a testar essas regiões dos 34.000 dólares. Por enquanto, eu estou com essa ideia, mas, obviamente, eu vou comprar nessas zonas, botar um stop loss e ver se eu consigo carregar essa posição até essa zona aqui, antes de a gente ter esse pivô do Fed aí, que pode demorar aí mais tempo, tá bom, pessoal? Então, comentando para vocês aqui, para finalizar, sobre a trading light, a gente pode ver aqui também, o long story subiu bastante aqui na região do 2.3, tá? Então, muito alto, o open interest também subiu bastante nessa zona aqui também. Então, para mim, na minha opinião, o sentimento continua bearish aqui para o Bitcoin, tá? Mas a gente pode, sim, ter esses pumps aqui para essas regiões mais acima para pegar liquidez antes de continuar essa queda, tá? Então, o open interest muito elevado, na minha opinião, é um problema aí para o... É um problema porque gera volatilidade para ambos lados, tá? Então, lembre-se sempre que o open interest elevado é longs e shorts, tá? Mas, geralmente, o pessoal que está em longs acaba ficando mais preso, isso gera aí uma certa oferta em regiões mais acima e o Bitcoin pode continuar essa correção, tá? Então, resumindo para vocês aqui agora, eu estou interessado em escalar shorts nessas regiões mais acima até essa zona aqui dos 26.900 dólares, tá? Regiões de Fibonacci para ver se o Bitcoin pega aqui a casa dos 26.000... 25.600 até a região próxima dos 25.000 dólares, tá? Tá bom? Isso aqui é a minha visão para o Bitcoin aqui agora, tá? Então, vamos ver se isso realmente acontece e a gente faz update aí à medida que o preço faz se movimentando. Beleza, pessoal? Então, mais é isso. Desculpa aí, realmente, minha saúde está um pouco deteriorada, mas espero voltar a fazer análises mais frequentes aí para o canal. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, é extremamente importante. E a gente se vê, então, em breve para mais análises. Um abraço. E a gente se vê, então, em breve para mais análises.